Uma coisa é eu, enquanto cidadão, enquanto consumidor, enquanto um user de aplicações e de internet, em que eu estou à procura e o meu objetivo, o meu foco é consumo, é diversão, é passar o tempo, é procurar conteúdo, informação, conhecimento, ok? E isso há uma linha muito paralela com o dar e receber. Eu sei que dou para receber, ok? E aí eu acho isso legítimo e acho que é uma contribuição mútua que tem funcionado muito bem e se nós formos analisar um bocadinho à distância, uma visão de helicóptero, nós conseguimos tirar um saldo positivo no final. Acho que isso é perfeitamente legítimo. A questão é, o que é que vem de abuso? E agora volto um bocadinho à pouco o que estávamos a falar. Há abuso parte a parte, em qualquer plataforma, é mesmo na nossa, e então imaginemos em plataformas com esta dimensão. E é nessa parte que na realidade entra algo que é fundamental e não tem que ver, e eu aqui também sou um bocadinho mais severo nesta minha opinião, eu sou um bocadinho, às vezes, eu não digo fundamentalista, mas tenho uma forma muito própria de pensar e caracteriza-se a minha forma de ser, um bocadinho por isso, quem me conhece um pouco mais, por isso que eu às vezes defino abster de certas opiniões para não oferir de certa habilidade, mas é a forma como eu encaro a vida. E nesse ponto, acho que há aqui um ponto fundamental, que é nós não podemos colocar essa responsabilidade nos outros. Muito menos em organismos, muito menos em governos, muito menos na autoridade. Temos que colocar essa responsabilidade em nós. E é a literacia digital que nos permite combater esses perigos. É eu saber até que ponto é que eu posso ir. Como é que eu posso usar esta ferramenta? Que benefícios é que eu tenho e que perigos é que eu vou correr? Porque de outra forma eu não posso fazer. Eu costumo fazer a analogia exatamente quando nós queremos conduzir um automóvel e chegamos aos 18 anos e nós não podemos pegar-nos uma chave e dar-nos uma chave e vai e conduz. Não, nós temos que passar por um processo de aprendizagem. É um instrumento tecnológico que está à nossa frente, que requer uma aprendizagem e eu tenho que passar por um processo de formação. Tenho que passar por um processo de experimentação. Tenho que passar por um processo de validação. Só após eu ter sucesso em todos esses processos é que eu me sinto capaz, ou pelo menos minimamente capaz, de poder utilizar com determinado valizamento de segurança aquele equipamento ou aquele instrumento. E funciona assim na internet. E este é que é o grande problema. Este é o grande perigo. Porque as pessoas dão como adquirido que entrar na internet é só levantar o monitor ou aceder ao telefone e cá estou eu a navegar. Sem dúvida, mas o perigo é imenso. O perigo é mais do que muito. Porque eu não sei onde é que estou a navegar, eu não sei o que é que estou a fazer, eu não conheço as aplicações que estou a usar, eu dou, como foi o Cambridge Analytica, autorização a uma aplicação sem saber que eu posso verificar que tipo de autorizações é que eu estou a validar e escolher. E caso não me dê a oportunidade de dizer mas eu não quero dar determinada informação, se não dá, eu não uso. Então, simplesmente contigo, já fiz esse processo. Sim, esse é isso. Sim, esse é isso.